Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje talvez a gente lança o foguete, lembra que eu coloquei o Gabriel para entrar aqui, pois é, eu não consigo tirar ele, eu fico marcado como um duplicante a menos, isso é normal quando o astronauta entra na cápsula, mas eu não tenho nenhuma opção de tirar ele lá de dentro, se eu desativar a estrutura e alguém vier aqui ele não sai, ele não sai lá de dentro de jeito nenhum, eu sinceramente não faço a mínima ideia de como faz para tirar ele daqui de dentro, se é que é possível tirar ele daqui de dentro, eu acho que vou ser obrigado a lançar, acho que vou ser obrigado a lançar ele, porque eu não consigo tirar, não tem como, então não vai ter jeito, vamos ter que fazer esse lançamento aí para ver o que acontece, eu acertei aqui a parte da abertura da porta aqui, eu coloquei aqui uma chavinha aqui, a mesma que abre as portas aqui, abre aqui também, e vamos ter que lançar o bicho assim mesmo, porque eu queria aumentar a quantidade de, dessa estrutura aqui de carregar o compartimento biológico, né, mas eu tenho que esperar o foguete voltar para ver se ele sai, isso aqui também vou ter que desconstruir, vou ter que mudar esse foguete de lugar, tá, foi uma má ideia ter colocado a parede de fundo aqui, vou ter que mudar ele para cá, aqui mais ou menos, ó, para essa área aqui, já direto para o vácuo, infelizmente fui querer decorar e me dei mal, mas acontece, é bom que aprende, né, e vamos lançar o bicho, né, fazer o que, deixa eu dar uma saídinha aqui, e para o nosso primeiro lançamento meio que a contra vontade, né, boa sorte Gabriel, deixa eu colocar aqui aqui no Star Map, vou lançar, em 5, 4, 3, 2, 1, e lá vai o Gabriel, foi, rapaz, espero que não dê nenhum bug, é, eu, eu tive que voltar várias vezes, é, porque toda hora que eu tentava fazer alguma coisa para tirar ele lá de dentro, desconstruir, fazer qualquer coisa, é, eu tomava um Cresta, o jogo fechava sozinho, aí eu reportava o bug, aí não adianta nada, né, porque até resolver isso aí, e aí a única coisa que eu não fiz foi lançar, tá, então eu resolvi gravar o episódio logo e lançar, e enquanto isso, vamos ir acertando a parte lá do resfriamento da água, né, como é que tá meu hidrogênio aqui, já tá em 19kg, já, 19.5, já tá quase já no limite, já, é, e aqui não podia ser isso aqui não, aqui tem que ser um bloco de malha, né, porque aqui tá pingando o nosso cobre lá, tá pingando aqui, aí, é, estão construindo aqui, a parte aqui, eu já acertei aqui todos os, ah tá, desconstruíram aqui, vamos continuar aqui com a parte aqui do nosso grande resfriamento aquático, hidráulico, né, na verdade, aí, beleza, vou colocar a bateria ali, aqui, com a bateria inteligente, vamos passar os cabos, eu fiz um pouco de tumba externo, né, pra fazer lá o, a parte lá do, da fiação lá onde passa o foguete, é, aqui pode ser, pode ser cobre mesmo, tenho bastante cobre, passar por aqui, opa, é a estação não, aí, beleza, tem mais algum pra ser construído aqui, tem mais um aqui, mais um mini transformador, essa quantidade de transformador aqui é meio que exagero mesmo, tá, mas é, o importante é que os transformadores, eles não desperdiçam energia, tá, são baterias que não desperdiçam energia, eu coloquei pra desconstruir aqui a parte de trás, pra passar o cabo de alta condutividade aqui por trás, aqui deles todos, tá, e o outro cabo, a outra, vou passar aqui por cima, aqui, o outro, o adaptador, que eu vou descer, que eu vou descer por aqui, ó, vou descer por aqui, passar aqui, passar aqui, aqui e aqui, vamos lá, cadê todo mundo? aí, desconstruiu tudo, passar aqui os cabos de alta potência, aqui, na bateria, vamos pra cada transformador, o bom disso aqui, tá, é que todo o debuff de decoração, vai ficar aqui no canto aqui, nenhum duplicante vai ficar vindo aqui, não tem necessidade, vamos ver aqui, aí, beleza, passar aqui agora, tem uma escada ali, né, acho que no cabo não vai, eu acho que, até aqui tá bom, acho que o cabo, esse cabo passa por escada, não passa, né, tô vacilando, ele passa por escada, não precisa ter deletado as escadas, deixa eu ver se ele já construiu a parte da automação, tá construindo, tá construindo, eles em fazer logo isso aqui, e já puxar já a parte da, dos tubos, lembra que eu deixei aqui, pra ser um quilo aqui, pra puxar um quilo, lá, faz um tempão, aí, agora eu vou usar as duas bombas, que eu já deixei no esquema ali, vou usar tubo de epsalito, e puxar, pro gerador, isso, vamos gastar esse, porque se você não gastar o, o hidrogênio, tá com isso, dificilmente você consegue, é, utilizar esse hidrogênio com outra coisa, tá, beleza, qual é o fio que tá sendo usado aqui, acho que eu tenho que trocar o fio, né, esse circuito aqui tá com, vou ligar essas duas bombas, aqui tá ligado na botica, tá ligado no rádio, é, eu preciso trocar esse fio aqui, ou puxar de outro lugar, eu posso puxar do próprio sistema aqui, né, mas primeiro ele precisa ser construído, por enquanto eu vou deixar aqui, depois eu vou puxar pro, pro sistema, pra esse sistema aqui, porque ele vai se auto sustentar, aí, beleza, a parte que tá pronta, quanto falta pra terminar a missão, tá em 16%, 16%, 16%, onde tá o foguete aqui, vamos lá buscar, recursos orgânicos, eu acho que é o, o gas emul, e vai semente, né, semente da planta nova, vamos ver, aí tá construindo a bateria, aqui dentro, aqui dentro, eu vou utilizar, eu vou utilizar, utilitários, resfriador aquático, eu vou utilizar, três pra essa sessão, e três pra essa outra sessão, aí, beleza, aí, pra cada, sequência de três, eu vou utilizar uma bomba, então, são duas bombas, aí, beleza, energia, tá construindo tudo, eu não vou construir os tubos, até, tá terminada a parte da automação, ah, já tá terminada, já a parte da automação, agora eu posso mandar, eles vão carregar até, 90%, e quando chegar em, 10%, eles vão religar, pegar os tubos, aí, agora, vem a parte complicada, que é a parte do encanamento, deixa eu ver, aqui, o problema é que esse vacilador neural, não dá pra destruir, ele tá bem no meio do caminho, onde eu ia colocar, os blocos aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os blocos, permeáveis, bloco de malha, quer dizer, desculpa, a partir daqui, ó, hum, acho que aqui tá bom, até aqui, assim, aí, aqui, eu vou colocar, filtros, filtro de água, são dois filtros pra cada bomba, que o filtro, ele só filtra, 5 quilos por segundo, então, precisa de dois filtros, pra conseguir, pra uma bomba, ficar mandando água incessante, para os filtros, então, são dois aqui, e dois, pra outra bomba, pode ser, tem uma escada bem aqui, e dois aqui, fazer os tubos de gás, construindo ali, essa parte aqui de dentro, pode ser com cabo de alta potência mesmo, uma olhada aqui, como é que tá a temperatura, já, já, nós vamos começar a resolver isso aqui, muito rápido, muito rápido, ó, nem o, nem aqui tá aguentando mais a temperatura, tudo certo, o que tá acontecendo aqui, a temperatura corporal, ela tá começando a, a degringolar, ó, como caiu a quantidade de hidrogênio aqui dentro, ó, porque eu não tenho reposição de hidrogênio nessa área aqui, temperatura corporal, né, eu bastante comida reserva, tenho, 222 mil, quilocalorias de churrasco, 22 mil de pão apimentado, e, 1 milhão e 200 mil de, fruto recheado, então, tá tranquilo, vamos ver como é que tá as profissões, temos vários aqui, já que, dominaram aqui as profissões, vamos colocar, agricultor, arquiteto sênior, quer aparecer primeiro, eu coloco, mineiro, e, engenheiro mecatrônico, quem mais tá com 100%, mais ninguém, quantos por cento tá? 26%, mais um filtro aqui, né, tem que fazer um sistema automatizado pra colocar areia nisso aqui, hum, eu vou ter que deletar essas escadas aqui, ó, eu vou até fazer agora, aí, os tubos estão sendo construídos, agora vem a parte do encanamento, vamos lá, esta bomba aqui, canos, absalito, é um mega sistema de resfriamento, não é pouca coisa não, subir o cano de absalito por aqui, por aqui, e aqui ele vai se dividir em dois, pra sustentar os dois, este aqui, mesma coisa, vai subir aqui, e sustentar os dois, ok, agora as saídas, vai sair a 40 graus essa água, cano, cano, salito também, vou puxar por aqui, já falei por aqui, linha reta, nossa, certinho, aqui vai ser a saída, e o outro, deixa eu fazer a mesma coisa, pra ficar legal, vai subir aqui, subir aqui, beleza, agora vamos pôr as pontes, vamos dar uma torrada, nesse hidrogênio aí, já já, isso aqui não vai gastar tão rápido não, esse hidrogênio aí, viu, tem muito hidrogênio aí, isso aí vai resfriar muita água, aqui a ponte é subindo, beleza, aqui a ponte é descendo, tudo certo, aí, o que acontece, pra aumentar ainda mais a temperatura dessa água poluída, vamos buscar este cano aqui, que é o cano que está trazendo a água daqui a 95 graus, tá, então ele já está aqui, nossa, mas vai passar certinho ali, este cano, fiz besteira já, este cano, ele vai vir, então ele vai vir, por aqui, o certo é eu passar ele por aqui, deixa eu ver o que eu estou falando, se eu pôr uma ponte aqui, se eu consigo fazer ele dar duas voltas ali, pra aquecer, aí, acho que a partir daqui, já pode ser cano, radiador de cobre, está cheio de cobre aqui, já dentro da água, e aí, esse cano vai passar, aqui assim, pra aquecer aqui, eu quero que aqueça mesmo, e aqui ele vai subir, de volta, na verdade, ele pode, deixa eu ver, é, eu quero que aqueça, mais essa parte de baixo, lá em cima, eu não quero que aqueça não, e aqui ele sobe, de novo, deixa eu ver, e essa água vai estar quente, eu quero que, é, na verdade, eu tinha outros planos pra essa água, eu não queria soltar ela aqui de volta, mas eu queria que ela dissipasse esse calor, um pouco desse calor aqui, tá, eu vou puxar outro cano depois, lá de cima, com outro intuito, esse aqui é um deles, tá, e aqui eu vou colocar, vou colocar mais pra cima, colocar nessa altura aqui, com uma saída de líquido, depois eu vou colocar outra bomba, lá em cima, pra fazer outra coisa, e agora vamos as pontas, aqui as pontas são todas termo-reativa, eu quero que troque a temperatura, vou colocar a obsidiana, então aqui, vai descer, aqui já tá tudo certo, já, vai descer por aqui, aqui vai fazer essa curva, e aqui dentro, nós vamos utilizar, peraí, desce aqui, faz essa curva aqui, depois faz essa curva, depois faz essa curva, e por último, sobe aqui, aí, tudo certo, aparentemente tudo certo, alguém travou aqui, você tá travado aí, ah, você não consegue descer, tá, vamos tirar esse bloquinho aqui, aí, saiu, como é que tá aqui, tudo construído, só não tem energia, já tem energia, já tá funcionando o sistema, vamos colocar aqui pra produzir, produzir não, é, pra produzir o chip aqui, o microchip, de cobre, mas aqui a gente tem, é, a gente tem 74 toneladas de cobre, refinado, aí, beleza, tudo certo aqui, como é que tá a quantidade aqui dentro, tá aumentando, 19.6, já já vai, vai entupir isso aqui, aqui tá tudo certo, aqui vai, falta energia, né, pra cá, eu poderia até usar esse cabo aqui, eu nem precisaria puxar daquela, daqui dessa rede aqui, eu ia usar essa rede pra fazer alguma outra coisa nessa área aqui, é, vou puxar com o cabo potente mesmo, que eu vou colocar isso aqui pra ser alimentado por, por automação, não vou deixar os duplicantes cabindo aqui, só pra pôr areia nisso aqui não, então vamos lá, energia, cabo de alta potência, não tem problema, tá, usar cabo de alta potência pra alimentar equipamento, aí já tá fazendo a atualização já, vamos colocar pra construir esses caminhos, aí, boa, beleza, como é que tá o, a viagem, 48%, 48%, ah tá, 48% significa que ele tá chegando lá, quando ele chegar lá, tá em 50%, tá, e depois é mais 50% pra voltar, 70 graus a água aqui, eu vou dissipar um pouco dessa, temperatura nessa parte aqui, ó, eu quero que essa, eu quero que essa água poluída esquente mesmo, eu vou construindo já, aí já construiu a bomba ali, já já eles começam a, a gastar eletricidade, já vamos ir fazendo a parte da logística aqui, alto coletor, vou pôr dois aqui, um só não vai dar conta do, de tudo, então tem que ter dois, aqui também, posso colocar o bloquinho aqui de volta, e colocar ali pra, bloquinho aqui, põe um, o armazenador aqui, já vai estar alimentado já o, já vai estar alimentado já os dois, só vai faltar ter areia aqui, não precisa nem de carrinho, só colocar pra, colocar 20 toneladas de areia aqui, que depois eles se viram, e eles vão alimentar automático aqui, esses, esse aqui já está energizado, ixi, agora a construção de cana é daquele jeito, olha as travadas, vamos ver como é que está aqui o mapa, 52%, já está voltando, já está voltando, eu quero que vá direto pra eletrólise, eu quero produzir, direto na eletrólise, cadê o opsalito, opsalito, então esse aqui vai, entra aqui, sai aqui, vai pra esse, tá certo, esse aqui, sai aqui, vai pra este, e esse aqui, sai aqui, e vai subir por aqui, passar por aqui, e vai subir por aqui, queria no próximo andar, tá, vamos fazer a volta por aqui, e esse aqui cai direto na eletrólise, quando estiver chegando a água aqui, eu desconstruo o cano de baixo, cano, aí, o que foi feito isso aqui, não, ponto de líquido de obsidiana não, opa, cancelar, cancela, cano, quando está construindo o cano, fica muito pesado o jogo, aí, cano de obsidiana, deu certo agora, aí, como é que está a viagem, 57%, aqui, falta uma ponte também, eu estou ciente, tá, que, pode ser que congele, quebre o cano, tá, mas eu já tenho uma estratégia, para isso já, eu só quero ver, se vai congelar, e se vai quebrar o cano, tá, caso não ocorrer, beleza, às vezes, às vezes acontece, da água ficar negativa, tá, e ela não congelar dentro do cano, às vezes acontece, tá, mas se caso acontecer, aguardando entrega de material, aqui é só esperar a construção, se caso acontecer, eu já tenho uma estratégia, já para resolver isso, eu já já vou mostrar, aqui vai meio de filtração, 9, já já eles vão encher, com 20 toneladas de areia, rapidinho, e aí, depois que tiver 20 toneladas, aqui, eu mudo para 5 de novo, tudo certo, olha lá, rapidinho, eles vão encher isso aqui, de areia, bichinho, eu tenho trabalho, na minha mão, viu, aqui, ninguém fica parado, não, e aqui, é prioridade 9, chegou um duplicante, vamos ver, se é o nosso último passageiro, não, não, e não, rejeitar todos, estão pegando o absalito aqui, está bem que está pertinho, né, acho que se eu não me engano, para a água não congelar, saindo daqui dos 3, se eu não me engano, depende da temperatura, que o cano de absalito, está sendo construído, no caso aqui, vamos ver a temperatura, que vai ficar esse cano, olha, está a 40 graus, pode ser que, pode ser que dê certo, tá, agora o outro, o outro esquema aqui, vai ser para mandar a água fria para cá, vai misturar mesmo com essa água aqui, e eu já vou resfriando ela, a ideia é que a água chegue aqui a 0 graus, mais ou menos, então, vamos lá, o cano vai, sair daqui, olha como trava, que beleza, esse cano, vai sair daqui, e pá, aqui eles não conseguem construir essa altura, peraí, essa altura aqui, eles conseguem construir, eu vou ter que fazer só uma escadinha ali, só para, esse cano vai sair por aqui, vai vir por aqui, melhor subir por aqui, porque tem uma escada ali, eles conseguem construir ali, e ali eles conseguem construir por dentro, beleza, já tem até a saída aqui, já tinha até deixado, tem que ver, pensa que eu deixei isso aqui preparado, há 300 ciclos atrás, cagada mesmo, aqui, e aqui, tudo certo, só vou precisar de uma escadinha aqui, só para construir esse cano aqui, vamos ver se vai dar certo, com a distância que está, 68%, acho que está alguma coisa errada, 68%, 3.8 ciclos, acho que está alguma coisa errada nisso aí, porque não faz, não faz 12 ciclos que eu lancei, está marcado aqui 12 ciclos, que foi o total, não pode ser isso, tem uma coisa errada, beleza, quando estiver chegando perto, eu tenho que vir aqui para abrir, a comporta aqui, que se não vai estraçalhar tudo, aqui na hora que o foguete ia entrar, travando bonito, tome cano, precisa pegar esse hidrogênio aqui também, de volta, mandar para lá, já está frio o suficiente, está 73 graus, eu posso fazer essa fumarola voltar a funcionar, já carregou aqui já, tem quanto aqui dentro de, eu posso colocar aqui o sistema para carregar, aqui, cadê, vamos lá, já quer fazer, vamos fazer direito, carregador, hum, pena que eles não vão dividir o mesmo carregador, esqueci desse detalhe, era para ter colocado, para eles dividirem o mesmo carregador, tem que pôr dois, ah, não tem problema não, dois carregador, para onde que vai esse trilho, vai direto lá para as composteiras, ah é, eu tirei aqui o, os banheiros e os chuveiros, porque eu já dei, está todo mundo já no seu devido quarto, já, tá, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sexto andar, aqui é a Ana Beatriz, que ela pediu, queria no sexto, está no sexto andar, Ana, não esqueci de você, é, tudo certo aqui, eu preciso só deletar esses canos aqui, preciso tirar a água de dentro deles primeiro, né, é, esse aqui eu preciso limpar, para limpar cana é o B, isso, quase todo mundo pode limpar cano na base, não, todo mundo pode limpar cano na base, né, e aqui vamos encher de composteiras, vamos lá, vamos começar removendo esta porta, desconstruir isso aqui, desconstruir isso aqui, e vamos começar por composteira aqui, então aqui vai um, eu encher isso aqui de composteira, que agora eu vou começar a automatizar isso aqui, mais duas aqui, mais duas aqui, e mais duas, aqui, e sempre entre as composteiras, um desodorizador, está esvaziando os canos, quanto está a viagem aqui, 76%, estou desconfiado, que ele já pousou, ainda não, é, a porcentagem está certa, acho que o que está errado é isso aqui, né, 2.8 ciclos, não tem como, porque não passou 12 ciclos, nem ferrando, ou estou ficando maluco, eu posso começar a mandar, esse hidrogênio direto, ó, o cano já está travando, já está quase lá, vou conseguir em cima da hora, praticamente, ó, já está começando a travar, já a saída aqui de alta pressão, já está dando umas falhadas, já, aí agora eu vou passar os trilhos, pode ser linha reta aqui, coletor, cada um vai pegar, 4, vai ter que ser isso mesmo, 4 aqui, 4 aqui, só precisa disso, não precisa de tudo, é só para, é, receptar, ele tem que pegar isso aqui, um aqui, um aqui, pronto, mais que suficiente, energizar essa, essa bagaça, olha o que está travando, enquanto constrói os canos, como é que está esse circuito aqui, estado do circuito, 240, então vai ser esse circuito mesmo, a ideia dos, dos, como é que é o nome, e caramba, eles não conseguem construir aqui, vou ter que mudar, essa estrela de lugar, a ideia de fazer os transformadores na vertical, é muito boa mesmo, é muito boa, vou adotar essa ideia dos transformadores na vertical, para a próxima série, o Jaclemos mandou muito bem mesmo, parabéns, logística, trilhos, e aí eles conseguem construir, já está funcionando aqui, já estão carregados já de areia, aqui eu posso mudar já de volta para 5, a prioridade da areia aqui, vou só esperar eles construírem, como é que está aqui o tempo, 84%, 2 ciclos, foi 12 ciclos mesmo, será, está uma chuva de meteoro aí, como é que está a temperatura aqui dentro, 1,63, esse negócio do gantry, não poder ser construído com, com material que aumenta, com aço, sei lá, dá para construir com aço, para aumentar em 200 graus, mancado isso aí, para levar para lá, eu não tenho pressa não, não tem problema, se ficar a terra poluída no chão, não tem problema não, aí, constrói aí, vocês estão muito lerdo, olha dentro da base, eles constroem rapidinho, podia colocar, ah não, desodorizador aqui dentro da base, eles colocam rapidinho aqui, vai mais um desodorizador aqui, aí, está acabando a minha água poluída aqui dentro, preciso trazer mais para cá, é, a temperatura aqui, eu não tenho mais a água quente, né, para passar por aqui, eu vou ter que começar a mandar para cá, é, a água quente ainda está passando aqui, depois eu vou ter que mudar esse sistema aqui, para mandar água quente para cá, para os, para a pimenta coquinho, por enquanto, de comida eu estou tranquilo, depois eu vou mexer nisso aqui, provavelmente eu vou passar essa plantação, para cá, para onde é os quartos, inclusive, eu vou até deletar as camas aqui, onde está esse foguete, 89%, caramba, esse episódio está ficando maior do que eu esperava, mas não tem problema não, o objetivo aqui é, mostrar para vocês o negócio funcionando, eu estou esperando só o Gabriel voltar, para que, para eu, faltou o Gantler aqui, para eu poder fazer o corte ali, depois que eles construírem tudo, quando ele estiver construindo aquele cano lá, agora ele consegue construir esse cano aqui, como é que está longe o abissalito, e aqui eu coloquei para, coloquei um pouquinho aqui porquê ainda, estão enrolando, 92%, eles chegam aqui, construção inacessível, e aqui, como é que eles vão chegar ali, também, vamos colocar mais uma escada aqui, eles nunca vão construir essa parte aqui, aqui, construem, beleza, pensa num sistema hidráulico, complicado, como é que está isso aqui, 94%, ele ficou 12 ciclos fora mesmo, é isso mesmo? acho que eu estou ficando maluco, vou deixar esse Gantler aqui, porque senão ele não consegue sair, 95%, 0.65%, vai ser mais ou menos aqui, sai ou não sai, o sistema de resfriamento de água, dentro da base, eles já fizeram aqui, toda a parte do cano de abissalito, sobrou um abissalito aqui no meio, esse está faz tempo aí, meu tanque de petróleo, eles também não terminaram ainda, acerto aqui, só esperando começar a gastar energia, e a minha saída de hidrogênio está entupindo, já, já vai começar a entupir, beleza, 97%, os geradores aqui estão todos atualizados já, não, esse aqui ainda não, nem esse, nem chegou hidrogênio neles ainda, mas já já vai, vai começar a entrar hidrogênio ali, que vai ser uma beleza, é, quantos por cento? 98%, já estão na hora de abrir aqui, né, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui também, para descer o obssalito ali, o obssalito não, o regolito, cadê o bicho? ah não, chuva de meteoro agora não, como é que está aqui, 100%, já era para ter voltado, vamos meu filho, volta, vai construir o Gantler bem na hora, voltou, voltou, eita bexiga, bonito, ah, que ótimo, ai, droga, vou ter que dar um reload aqui, ok, acabamos de dar um reload aqui, vou soltar a pausa, e vamos ver, o que vai dar, quanto falta? estava em 94%, quando salvou o ciclo, 530, vamos ver, né, vamos ver, complicado, viu, está bem complicado, esse negócio, Clay não está ajudando a gente, todo mundo dormindo fora da cama, ah, beleza, está uma beleza, está acabando a água aqui, a quantidade de água que entrou aqui, está entrando, daqui debaixo deve ter acabado já, é, está acabando também, destruí todos os biomas gelados já, vamos lá, dessa vez eu não vou dar zoom out não, vou deixar, descer normal para ver, 96%, temos aqui nosso meio de filtração infinito, né, regolito, nunca falta, quantos por cento? 87%, vou abrir já, abri aqui também, abri aqui também, nível, construí aqui, tá travando bonito, vou deixar aqui de volta, quando alguém quiser escavar isso aqui, pode escavar, 99%, chegou um duplicante, será que agora vai? chuva de meteoro, no mesmo tempo, caiu duas, duas pedrinhas aqui dentro, caiu um dos grandes, quebrou a porta, quebrou a porta, é, caramba, fez um bloco de tungstênio, é isso mesmo? ô louco, voltou o foguete, vamos ver, o Gabriel voltou, beleza, caiu, o Gabriel caiu da porta, mas pelo menos não deu crash, eu não vou fazer mais nada, eu vou esperar passar esse ciclo, só pra, não Gabriel, sai daí, não, 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 cadê o capacete dele? Cadê o capacete? Ele tá de traje? Nossa, mas tá bugado bonito isso aqui, hein, tá feliz, pelo menos, tá caindo aqui, tem que fechar essa porta aqui de novo, Marcelo, mas pensa num episódio difícil de gravar, foi esse aqui, viu, caramba, consegui até fazer um bloco de tungstênio, porque as portas aqui, entendi, a porta de volframito, o meteoro caiu, e refinou o volframito da porta, nossa, caramba, essa foi complicada, beleza, ele voltou, vamos ver o que ele trouxe, vamos ver o que ele trouxe, ahá, trouxe um gasimu, e o gasseed, tá, como é que eu vou pegar esse gasimu agora, a, a, a semente, beleza, eu posso fazer um reservatório em qualquer lugar aqui, e puxar ela pra cá, pra ela não aquecer demais, mas e o sapo boi? vamos esvaziar, dar pra ver? olha o bicho aí, eita, bicho feio, olha, tá, tá aí, né, e a semente, semente, semente nem tem sprite ainda, a semente tá, nem tá terminada ainda, quatro semente, beleza, vamos ficar por aqui por cima mesmo a semente, né, vamos colocar ela aqui, ó, semente, porque tem que plantar no espaço, essa bagaça precisa de luz solar pra funcionar, aí salvou o ciclo, beleza, tá, tá garantido, acho que é a décima quinta vez, já que eu volto isso aqui, semente, de, cadê? pimenta, coquinho, planta, hangar, árvore, urtiga, eu nem posso guardar isso aqui no, nossa, tá aqui, tô cego, beleza, temos aí um, um gás imú, eu preciso tirar isso aqui, desconstruir, que eu quero colocar mais reservatório desse aqui, acho que eu vou ir atrás de umas plantas do frio também, do planeta gelado, e como é que tá o nosso sistema aqui? falta só aqui, né, tá inacessível, e aqui falta, de um falta um cano, falta um cano pra cada lado, aí que beleza, não, aqui não é nove não, aqui é cinco, aí vamos ver se o sistema vai, vai congelar, nada ainda, nada ainda? tá mandando pra cá, tá mandando pra cá, ah, faltou os canos daqui, fiz só de um lado, ele era pra tá funcionando isso aqui, daqui pra cá, daqui pra cá, ó, a água quente tá descendo, tá transferindo calor, ela tá chegando com 95, e tá saindo daqui com, 60, então ela tá aquecendo, essa água aqui perto dos, essa água poluída aqui, né, ela tá aquecendo, isso aqui logo, aí, funcionou aqui, vamos ver se tá congelando a água, não, a água tá saindo a 2.1, e não tá congelando, lembra que eu falei pra vocês, depende da temperatura do cano de absalito, tá ótimo, ó lá, temperatura, bom, já começou a gastar aqui o, ó, porque já tava travado o sistema, foi na hora, foi tudo na hora, já tava travado o sistema já, foi muito em cima da hora, beleza, já tá saindo terra poluída aqui, eu posso colocar eles pra, construir os trilhos, e posso desconstruir o cano ali, que agora vocês vão começar a ver o, 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 o bichinho aqui, trabalhar frio, peraí, é aqui, então tem que desconstruir, tem que desconstruir esse cano aqui, ó, vai, alguém desconstruir isso aqui rápido, vai dar uma molhadinha aqui, mas não tem problema, aí, agora só vai entrar água gelada lá, vou pra secar aqui, não quero água na, no chão da base, muito bom, não tá vindo esse fósforo, hein, maluco, de onde veio esse fósforo, essa bomba já não tá nem puxando mais água, já tava no limite, e aqui agora, ainda tem água no cano do, tá aumentando um pouco a temperatura, até bom, tá, não ficar muito baixa a temperatura não, ela tá saindo a menos dois, como o cano de absalito tá um pouco quente, e ele demora pra, pra baixar a temperatura, é muito bom, vai chegar lá, praticamente zero graus, e o que que eu vou fazer, eu vou aproveitar, e vou trocar os canos aqui, pra cano radiador, pra antes dela entrar aqui, ela ainda resfriar toda essa parte aqui, cobre, cano radiador aqui, aqui não, eu não preciso, carregou, beleza, o Gabriel já foi no espaço, e voltou, foi uma missão meio, é, meia, snap, tá aqui, derreteu, ah, meu tubo de transporte derreteu, como é que tá a temperatura aqui, eu preciso fechar aqui, caramba, vai aparecendo um monte de problema, um atrás do outro, é, não era pra ter derretido não, mas tá bom, né, vamos ver se tá tudo certo aqui, ah, esse aqui congelou, esse aqui congelou, ele foi a menos nove, mas depois ele não aguentou, ele congelou, vamos ver, se eu construí um cano, saindo pra água quente aqui, pro lado aqui, um cano radiador, só pra, perder um pouquinho dessa temperatura na saída, vamos ver, colocando o radiador, aqui, e aqui eu volto a ser cano de absalito, pra cá e pra cá, vamos ver o que acontece, não, tá congelando mesmo assim, ó, subiu ali, água congelada, subiu, opa, acho que deu certo, não, tá esfriando, tá esquentando, ah, dando por frio, é, a água aqui vai sair um pouco mais quente, mas pelo visto deu certo, essa aqui tá saindo muito boa, não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto tiver assim, tá ótimo, e vamos ver como é que ficou a temperatura lá na base, peraí, que falta construir isso aqui, não vier ainda, vou construir nos trilhos, temperatura, ainda não começou a chegar a água gelada lá ainda, 1.8 já, já começou a chegar assim, eita, tá muito quente aqui ainda, vai demorar um pouquinho, né, se eu não abrir aqui, eles não constroem, tá aberto, bom, então vou esperar, só construir esses canos aqui, pra gente já ver, começar a resfriar essa parte aqui, do meio aqui da base, e já tá começando a entrar uma água fria aqui, 6 graus, 6 graus, tá vindo, 6 graus, não sei, eu tô achando muito alto, pra 3, tá vendo, eles não funcionam o tempo inteiro, como é que tá aqui, tá vendo, 20 quilos, não tá, tá vendo, a quantidade de hidrogênio, eu não tô gastando tanta energia assim, quanto parecia que eu ia gastar fazendo isso aqui, ó, olha lá, não tá puxando essa quantidade toda de hidrogênio, aí, ó, vamos esperar pra ver, né, meu sistema de hidrogênio tá, ó, tá vendo, tá, pelo menos entupir o cano aqui, ó, isso é bom, tá, tá resfriando a água, essa tá, ele tá pegando terra poluída ainda aqui com a mão, preciso que eles construam isso aqui rápido, porque eu quero colocar aqui, pra armazenar terra poluída, pra mandar no trilho pra lá, ó, aqui tá tudo pronto já, tudo certo, vamos ver se tem mais alguém que presta, não, não, é, 5 de Atlético, acho que eu vou pegar esse Hugo aqui, eu vou pegar o Hugo, e aí, vocês decidam lá no grupo do WhatsApp, quem vai ser o Hugo, beleza, eu vou pegar ele aqui, tá com 5 de Atlético, tá bom, inspirador de ar, não importa, né, estamos no leite do late game, tanto faz, ele gosta de operar e construir, ele tem 4 de construção e 5 de Atlético, tá bom, vou pegar ele, não, rejeitar não, vou imprimir, e pronto, temos nossos 16 duplicantes, vamos colocar aqui, ele como office boy primeiro, o Hugo, e a caminha dele, ué, essa cama não tá com ninguém, tem alguém no berço, é o Hugo, o Gabriel perdeu a cama, quando ele foi viajar, ele perdeu a cama, e perdeu o vaso sanitário, ah, e aí é embaçado, a Clay tá atirando, né, Gabriel Balardinho, e aqui é o Hugo, que a gente vai descobrir, pelo grupo do WhatsApp, quem vai ser, beleza, vou deixar construir isso aqui, e aí, tá funcionando aqui, nosso sistema já de resfriamento, vai resfriar muito a água, tá, toda essa água poluída, vai virar água filtrada, fria, tá, e vamos só, aguardar eles construírem esses canos aqui, que tá de rosca, pode passar aqui as portas, então as portas estão liberadas, já tá diminuindo a temperatura, já, tava 60 graus aqui, ó, aqui o hidrogênio ainda não baixou não, mas assim que eu construir os canos radiadores aqui, vai ver que, rapidinho, já vai começar a baixar, estão tomando banho em qualquer chuveiro, depois que eu preciso, é, mudar a permissão das portas, eu só não mudei ainda a permissão das portas, porque eu quero fazer um sistema de ar-condicionado, aqui na base, aí, turno de trabalho, vamos ver se eles vão construir isso aqui, pra gente finalizar esse episódio logo, porque, eu não aguento mais ver crash na tela, foi tanto crash, eu devo ter crashado o jogo umas 30 vezes, cara, ainda tá muito ruim essa parte dos foguetes, eu achei que ia dar tempo deles terminarem, tudo dá um pouquinho de, achei que ia dar tempo deles terminarem isso aí, ficar tudo pronto até chegar lá, mas não deu tempo não, tá bem ruimzinho, aqui é incessante, tá, isso aqui vai ficar produzindo água fria o tempo inteiro, porque até entupir aqui, a temperatura nem baixou aqui ainda da água, a água tá 58 graus, mas a água de trás aqui, ó, tá 70, então vai demorar um pouquinho ainda, pra essa água resfriar, a água aqui da pimenta pouquinho, tá começando a acabar, mas eu quero que eles, façam logo aqui, aí, estão vindo já pra fazer, poxa, onde é que ela foi com, onde é que você tá indo? Por favor, construa esses canos aqui, todo mundo pode passar, aí, agora vai, ah, estão pegando a terra poluída ainda aqui, preciso terminar isso aqui logo, olha como vai a bateria, depois que carrega, ó, beleza, só gastando hidrogênio, aí, já baixou já o hidrogênio, como é que tá a temperatura aqui, da água poluída, 60 graus, o cobre tá caindo aqui, tá ajudando a aquecer mais ainda a água, por que quanto mais quente a água aqui, melhor? Porque vai ajudar a não congelar os canos, na saída, e, e quanto mais quente a água tiver aqui, mais temperatura eu vou perder, aqui, porque, vai, vai fazer com que os, os filtros de água, né, anulem, toda a temperatura, até ficar com 40 graus, então, quanto mais temperatura eu conseguir fazer, perder qualquer coisa aqui, de temperatura, é, mais eu vou ganhar aqui, nessa parte aqui, dos filtros, eles construíram, aí, construíram os canos, vamos ver agora, a temperatura, aí, já tá, aí, agora sim, pronto, o objetivo foi cumprido, esse episódio aqui, eu vou falar pra vocês, esse foi difícil de gravar, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam aí, né, de deixar o like, valeu, e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,